Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou a Maju e hoje eu vim contar uma coisa muito bizarra que aconteceu. Eu sou influencer digital, mas como eu gosto de falar, influencer conceitual. E eu vim passar um tempo aqui na mansão e eu achei que ia ser uma experiência mais leve, mais tranquila, mas não foi. Aconteceu muita coisa. E ela quer brincar. Ô menina linda, só presta atenção, que aqui é malandro e ganhou sua intenção. Que essa noite é só nós, que clica gata, fica a dica, cuidado e segura a emoção. Tamo na pista e já faz um tempo, não se apaixona, só vive o momento. Nem começou, nós só tamo no aquecimento. E ela quer brincar, eu sei muito mais. Ela quer brincar, isso a gente faz. E ela quer brincar, eu sei muito mais. E ela quer brincar, eu sei muito mais. E ela quer brincar, isso a gente faz. E ela quer brincar, eu sei muito mais. E ela quer brincar, eu sei muito mais. E ela quer brincar, eu sei muito mais. Vem, pode deixar essas coisas aqui Vem, vem da mansão Quem que é? Maju, a garota nova Prazer, Maju Eu sou a Bela, tudo bem? Tudo bem Maju, cuidado com a Dina, tá? Que ela não bate bem das ideias, não Ela tem razão Maju, vem, vou te mostrar a mansão Você vai simplesmente surtar com o tamanho dela Na verdade, eu queria tomar um banho primeiro antes de conhecer tudo E se eu te contar que você tá no mesmo quarto que eu? Você acredita? Já deixei tudo organizado, vem Ô, Bela, e aí que ela faz só? Vai rolar mesmo? Com certeza, né, Dina? Mas, ó, conversa com a Nina, tá? Que ela tá organizando tudo Ó, o Beny tá te procurando, hein? Ai, Beny Sempre querendo conversar Depois eu converso com ele, tá, Dina? Vem, Maju, vou te mostrar Prontinho, Maju Esse é seu novo quarto Seguinte, aqui no banheiro tem shampoo, tem condicionador Pode usar, eu não ligo não, tá? Aqui também tem um secador, é só você pegar pra usar Mas, seguinte, não deixa jogado não, porque eu tenho toque Enfim, usou, pegou, guardou Que quarto lindo Não é? Esse é o melhor quarto da casa Se considera a pessoa mais sortuda Diferente da minha ex-colega de quarto, a Stephanie O que aconteceu com ela, Bel? Ah, ela foi embora da casa Acredito eu que ela cansou dessa vida de influenciadora e etc Enfim, assunto pra outro momento Sabe o que você pode fazer agora? Pegar sua toalha, tomar um banho gostosinho Ficar cheirosinha e depois eu trago a galera Pra conhecer você Ai, Bel, muito obrigada Tá bom, ó Beijo e depois a gente conversa, tá? Tchau Tchau Oi Oi Você que é a garota nova? Sou Ah, então não deve ser por isso que eu nunca te vi por aqui Faz sentido, né? Desculpa, é que eu continuo a andar por aqui assim Tá tudo bem Tá tudo bem Prazer, meu nome é Pedro Lucas Prazer, Maju Mas me chamam de Pelu também Já te falaram como funciona as coisas por aqui? Como assim? Pelo visto não, né? Mas que coisas? Os cronogramas da casa Não, ainda não Eu posso te ajudar Só que eu vou precisar colocar uma blusa primeiro Pode ser, é uma boa Melhor Pronto Agora a gente pode conversar Ah, agora não dá não Ué, tá ocupado? Tô um pouco Tentei Tentou o que, Bel? Conversar com você Ah, mas é sem presente, já percebeu? Só na hora que você quer, né? Ben, eu tava apresentando a casa pra Maju Cheio de desculpinha também, né? Nunca dá ou nunca tá afim Eu sou sincera Se não dá, fala o que não dá Eu vou ser que ele comentisse pra você Ai, tá bom, Bel, tá bom, vai O que que foi, hein, Benê? O que que tá acontecendo? A verdade é que eu não tô bem Tá, mas então o problema é com você, né? Não é comigo Porque eu tô bem E que diferença isso faz, Bel? A gente é um casal Se eu não tô bem, você não deveria estar, tá bem? É que você é uma pessoa E eu sou outra E como que você quer namorar alguém assim? Eu sendo uma coisa e você outra Benê, você falou que não tava bem Eu tô aqui Pode falar, o que que tá acontecendo? Enfim, eu tenho que editar alguns vídeos aqui Eu juro que tentei Cara, nem te conto Quem fala isso, você quer contar alguma coisa Eu não, eu só vim aqui pra te deixar curioso Que isso, cara? Agora vai ter que contar Eu acabei de passar em frente ao quarto da Bel E você não vai acreditar no que eu vi Você tá me espionando a Bel e o Bernardo de novo, né? Eu nunca espionei Mano, a moradora nova tava lá Ela chegou? Chegou Ela é uma gata e o nome dela é... Maju Maju E ela é bem o seu tipo assim, mano Claro que é Todas são meu tipo Sem critério, sem frescura E sem novidades, né? Que cara é essa, Benê? Nem preciso falar, né? Ai, Bel de novo Nossa, vocês já estão nessa crise faz tempo, hein? Hum, nem me fala Ai, por isso que eu prefiro ser solteira Livre, leve e solta E eu faço o que eu quiser Pois é Tô quase pensando nessa possibilidade também, viu? Quer falar sobre isso? Hum, acho melhor não O que eu aconselho? Não pensa muito sobre isso, não Faz tempo que você tá pensando nisso e não faz nada Ó, pior coisa é uma pessoa sem atitude, tá, Benê? Mas é porque eu não sei o que fazer Tipo, eu amo a Bel Só que eu não tô tendo mais aquela sensação de... Aquele frio na barriga Aquela vontade de estar perto da pessoa mesmo, sabe? Então não fica preso nesse loop esperando o milagre acontecer As pessoas precisam de atitude Olha, se eu fosse você, eu dava um ponto final nisso logo Ou é pra valer ou não é Relacionamento é isso Ô, Nina, como que tá o esquema da festa? Tudo certo já Você vai precisar de ajuda? Só pra pender as coisas Eu vou fazer um cenário lindo pra gente gravar vários vídeos Eu não vou passar nada Quê? Como assim? Ah, problemas com a minha mãe Sabe como é que é, né? Ela acha que eu tô aqui só de curtição, sabe? Festa, balada Mas a gente tá trabalhando aqui, produzindo, editando É, vai explicar isso pra ela, né? Ela te apoia no seu sonho? Ela me apoia, por isso eu tô aqui, né? Mas ela começou a encher muito o meu saco, sabe? Pegar muito no meu pé Ai, gente, vamos ficar de boa Vai, relaxa Tudo é questão de tempo É, de tempo ao tempo Agora bora parar de pensar nisso E pensar nas ideias, né? É isso aí Bora Tá, cara, mas e aí? E aí o que, mano? Ué, vocês conversaram? Conversamos, é... Ela é bem comunicativa Parece que ela já te conhece há anos Legal Mano, o que você tá fazendo? Primeiro é ir pensar que fica E o que você tá pensando? Eu não tô pensando nada Eu tô me arrumando pra começar o dia E desde quando você passa perfume pra ficar em casa? Nossa, que cheiro bom É, café Pera, você que é garota nova, né? Sim, sou eu Prazer, Johnny Prazer, Maju Eu percebi ali que algo estranho tava acontecendo Porque a lenda tá realizando um grande sonho Tá naquela mansão Eu também senti uma coisa que eu nunca senti antes Sabe aquele clima no ar? Aquela sensação de ansiedade? Mas também de felicidade? Olha, eu não sei explicar Mas aqueles três garotos me olhando me despertou uma coisa que... É melhor deixar esse assunto pra depois Acabei de passar, você gosta? Eu amo, tipo, eu sou viciada Então vou pegar um pouco pra você Alguém viu a Bel por aí? Eu também tava procurando ela E ela não tá na piscina? Não, acabei de vir de lá Já deu uma olhada lá em cima? Hum, ainda não Por que você não vai dar uma olhada então? Você quer ir comigo? Toma Obrigada Prazer, Tadeu Prazer, Maju É, vou lá pro meu quarto Se qualquer coisa você me chama De novo, cara? Sai um pouco de lá Vamos fazer alguma coisa A gente tem que editar umas músicas Se der tempo eu dei Eu se encontro com vocês Ele é assim mesmo Ele fica o dia inteiro no quarto E quando sai é pra pegar café E aí, você vem? Eu vou Depois eu te explico Sobre aqueles jogos de boas-vindas Com ovo e farinha Como assim? Que jogos? Eu não tô entendendo No caminho eu te explico Que jogos de boas-vindas? Ah, são aqueles jogos de cartas Tabuleiro, sabe? Mas assim, sempre valendo o desafio Vocês fazem esse tipo de brincadeira aqui? Porque é o que o pessoal mais gosta de fazer Só que eu não curto muito não, viu? Mas por que você não gosta? Ah, porque são aqueles jogos de beijar na boca De fazer loucura, sabe? Tipo, não é muito a minha vibe Tá, e qual que é a sua vibe? Ah, sei lá Tipo, eu gosto de algo mais leve Mais descontraído Gosto de rir De fazer as pessoas rirem também Enfim Construir as relações de um jeito diferente, sabe? Mas de que jeito diferente, Bernardo? Ah, sei lá Tipo Eu gosto de Algo mais intenso Mais verdadeiro, sabe? Não sei se vai me achar idiota por pensar assim Ai, por que eu acharia isso de você? Ah, sei lá Tipo, geralmente o povo pensa isso de mim Acho que é por causa do meu jeito de romantizar um pouco as coisas Olha Eu penso igual a você Não 100% Mas eu concordo Então a gente é diferente de todo mundo Isso é bom ou ruim? Aquilo que se faz por amor Tá sempre além do bem e do mal Você sabe de quem é essa frase? Óbvio que eu sei Nietzsche Como você sabe? Olha É que faz parte do meu conceito como influencer Eu só não quero compartilhar memes, lançamento, dança, não Eu quero mostrar que o nosso país precisa sim da cultura, sabe? E que a arte é a coisa mais linda, Benê A gente não consegue viver sem ela A arte, ela inspira as pessoas Ela faz a gente se colocar um no lugar do outro E é nisso que eu acredito Temos a arte pra não morrer da verdade Nietzsche de novo Oi? Bel, a gente tava te procurando Achou Eu preciso falar com você Ah, tô vendo vocês verem conhecer o meu namorado, Benê? Vocês namoram? Que legal Você tá ocupada? Eu vou apresentar a mansão agora pra Maju Bel, não precisa Eu vou procurar o Tadeu, a Dina E eles podem me ajudar com isso Tadeu? Você também já conheceu ele Olha, licença, eu vou... Não, não precisa Eu realmente quero te mostrar a mansão, Maju E eu preciso conversar com você sobre a gente Uma sábia pessoa saber a hora certa de se retirar E essa frase é minha Licença Que deselegante da sua parte, hein, Benê? Olha só o climão que você causou Eu fiz isso, Bel? A menina chegou hoje e já percebeu que tu é uma coisa errada entre a gente Quando eu pensei em me relacionar com você, eu não achei que seria desse jeito Tá, tá, e você queria o quê? Um relacionamento perfeito? Pelo menos tenta um, né? Eu não quero ser a menina malvada da história, não Você que tá idealizando uma coisa que não existe Eu fico idealizando, Bel Sendo que eu fico tentando dar certo Não tá conseguindo Então vamos fazer o seguinte, então Vamos terminar Já que eu não tô conseguindo Benê, não é isso que eu tô querendo dizer Você não quer dizer nada, né, Bel? Talvez esse seja o nosso problema O nosso português é diferente Você vive num filme de Tarantino E eu num filme de Woody Allen Quem é Tarantino? Espero que o seu amor baste pra você Benê! Ei, Maju, vem aqui Oi, gente, tudo bem? Oi! Galera, essa é a Maju, a garota nova aqui da mansão Maju, essa é a Aurora, Nina, Tony e ele é o Tadeu A gente já se conheceu Nossa, nós somos em quantos mesmo? Somos em 10 Às vezes 9, às vezes 11 Aqui depende muito, porque aqui é a casa da Majuana Só todo mundo entra e sai a hora que quer Para, vai, não fala assim É mentira, Maju E a gente conta com o Johnny? Eu conheci o Pelu e ele me falou sobre a rotina que vocês seguem aqui pra gerar conteúdo Como que funciona? A gente se reúne pra falar sobre as novidades Sobre as tendências Sobre o que o pessoal tá gostando no momento A gente fala sobre tudo, sabe? É, e às vezes a gente faz algumas fets Também pra poder movimentar as redes sociais Mas sempre fazendo o post pra poder engajar E você também tem seu próprio tempo de postagem Curtir, comentar O importante é a gente se ajudar, né? Uhum Eita Acho que rolou alguma coisa entre o casal, hein? Benê terminou com a Bel Sério? Por quê? A Bel com aquele jeitinho dele E o Benê com aquele jeitinho dele Eles nunca iam dar certo Ok, quem é que vai consolar o Benê? Eu posso ir lá, gente E conversar com ele Tá bom Eu preciso começar falando que eu me encantei pelo Benê É, sabe? O conceito dele O jeito que ele fala de amor As referências dele de cultura A presença dele é... Ai, gente, eu não sei explicar Só sei que a gente ficou conversando por muito tempo Como se você já conhecesse há muito tempo Só que tem um problema Ele namora E assim, a primeira regra pra mim me envolver com alguém É seja solteiro Johnny, tá ocupado? Edita um vídeo aqui pra mim Aconteceu alguma coisa? Cara, eu acho que eu descobri uma coisa muito séria Como assim? Sabe a Stephanie? Que morava aqui com a gente Isso aí, o que é que tem ela? Ela sumiu Sumiu? Como assim? Ela sumiu Ela sumiu de todas as redes sociais TikTok, Instagram, de tudo Sério? Ela foi embora Ela se despediu de você? Não, eu nem vi ela fazendo as malas Muito estranho isso O que você queria mesmo? Ajuda com uma edição Eu te ajudo, beleza? Então, pessoal As coisas não estão boas por aqui Vocês lembram, né? Que eu sempre falei que eu quebro a cara Por romantizar tudo Mas não é que eu romantizo tudo É que eu sempre tento... Às vezes a gente posta umas coisas que nem deveria A droga do impulso É, você não deve ficar postando sua vida inteira na internet Eu, por exemplo, estou tentando trabalhar esse novo conceito, sabe? Eu não quero ser uma pessoa invisível Mas também eu não quero ser uma pessoa mentirosa Às vezes eu posto foto Músicas E está tudo bem, entendeu? Quando eu posto, é de verdade Mas você sabe que não funciona assim, né? É, mas a gente precisa quebrar padrões para fazer a diferença E eu só tenho uma coisa para te dizer Vivemos em tempos líquidos Nada é feito para durar Por que você está me olhando assim? Nada, eu estou... Só olhando Ué, você tem essa mania de ficar encarando as pessoas? Não, só quando a pessoa é interessante Confiável É um elogio? Principalmente quando é linda Para, Benê, nem é para tanto A beleza está nos olhos de quem vê Ou, você está no filme? Meu Deus Pelo menos a gente tem a garantia do final feliz Ai, vamos, o pessoal está esperando a gente Bora Vai indo na frente que eu vou pegar meu corregador Não, eu preciso falar com você O que foi, hein, Johnny? O que aconteceu aquela noite que a Stephanie foi embora? O que? Que papo que é esse? Ela sumiu de todas as redes sociais, de tudo Tá, e daí? Como assim daí? Ela morava com a gente, você não lembra? Olha, Johnny, eu não estou no dia muito bom, tá? Ela não está mais no quadro, no Tik Tok, em nenhuma rede Você não acha isso nem um pouco estranho? Não Não? Não Você tem mais alguma coisa para falar ou eu posso ir embora? Saco Bel, o que aconteceu aqui? Tá tudo bem? Não O que foi, Bel? Ah, uma coisa atrás da outra, sabe? Eu só queria tomar um pouco de ar Então vem, vamos comer Não, eu não quero que ninguém me veja assim Então tá, eu vou ficar aqui com você Mas, Ju, eu não queria que você se preocupasse comigo Afinal, você acabou de chegar na casa, era para estar um clima feliz, animado Não com você se importando com as minhas coisas Eu sei o que está acontecendo, Bel Você sabe? Na verdade Todo mundo sabe Se todo mundo sabe, então deve ter vazado na internet Aí eu não sei, Bel Só sei que você está em uma mansão maravilhosa De frente para a praia Tem piscina O pessoal está lá embaixo te esperando para gravar Você tem duas opções Ou você fica aqui ou você desce Qual que você escolhe, Bel? Você acabou de chegar na casa e Estou vendo que a gente vai ser muito amiga Mas, Ju, me desculpa por toda essa bagunça Eu não queria ter feito isso Eu juro que eu já arrumo e já desço, tá? Desce mesmo, tá? Que o pessoal está te esperando para gravar Ai, eu não estou preparado para fingir que eu estou bem Bel, não precisa fingir Eu tenho certeza que se você descer Você vai se divertir E outra coisa Olha para mim Se você estiver triste Não tem problema Essa é a vida, Bel A vida real Não é um conto de fadas Obrigada O que é isso, gente? O que aconteceu aqui? É que... É que eu estava procurando meu carregador Aí eu fiz essa bagunça toda Bora O pessoal está esperando a gente Para o negócio da farofa Vamos Vamos A Bel é uma pessoa extremamente carente Eu percebi aquilo desde o primeiro dia Que eu cheguei na casa E o Benê Ah, o Benê Infelizmente não vai ter como eu mentir para vocês, né? Mas o jeito que ele conversa A simplicidade no olhar dele A maneira que ele valoriza a pessoa que ele quer estar do lado São coisas difíceis de achar hoje em dia num garoto Só que a questão é Ela é minha colega de quarto E ex-namorada dele Eu não quero ter fome de talarica, não Mas também eu não quero deixar de fazer aquilo que eu tenho vontade E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que você vai falar? Aaaaaaaaaaaaaaa Tá com a minha É o sabedão É o sabedão É o que eu quero falar aqui O rapo... O rapo é o rapo do rei que o roma Tá, vai pra O rapo é o rapo do rei que o roma O rapo é o rapo do rei que o roma Que nooo O rapo é o rapo do rei que o roma Chiquíssima O rapo é o rapo É o que? É o que? É o que? O rapo é o rapo Virar localização no Google Maps Tira foto aí Tira foto aí Tira foto Todo amor começa com algo Se começa na amizade Você já tem meio caminho a andar Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah O que que foi Bel? O que que aconteceu? Nada Dina Eu só... Tô pensando uma coisa aqui mas Acho que nem vale a pena falar sobre isso O que pegou? Você terminou com o Menê? Nem eu sei te dizer, Tony. Ele simplesmente idealizou uma coisa na cabeça dele que a gente não dá mais certo. É que ele é romântico demais, sabe? E você é... Eu sou o quê, Dina? É bem mais livre, mais solta, mais bonita. Sabe o que mais me deixa chateada? É que ele simplesmente resolveu terminar comigo do nada. Deu uma ideia louca na cabeça dele e foi isso. Eu acho que... eu sei o que está acontecendo. Como assim você sabe o que está acontecendo? Eu? Eu não. A Aurora sabe. Dina, deixa baixo. Agora conta. A Aurora que passou a fofoca pra frente. Eu acho que ela conversou antes com o Benê. Eu acho que ela estava sabendo de alguma coisa a mais. Sim, você não devia ter falado. Uma hora eu ia descobrir, Tony. E eu ia mesmo, viu? E ainda bem que descobri. O que você está falando, garota? Está achando que está falando com quem? Não mete o louco pra cima de mim, não, tá? O que você falou pro Bernardo? Eu não falei nada que não fosse verdade. A verdade dói, né? Eu sei que dói. Você não tem medo de apanhar mesmo, não, né? Vem que eu já passei iluminador pra você não errar. Gente, vamos parar com esse climão? É, primeiro a gente tem uma Ju aqui. Olha o que ela vai pensar. O que você falou pro Benê, hein? Ela não falou nada demais. Falou sim. Porque a fofoca corre solta nessa casa. Eu só falei o que ele tem vontade de falar. Que ele não tem coragem, não tem atitude nenhuma. Não foi? É, foi isso. Atitude de quê? A gente está muito bem juntos. Gente, vamos manter a calma. Bel, vamos sair daqui, vai. Benê, não se intermete não. Senão vai acabar sobrando pra você. Eu acabo com ela e contigo. Belô, eu percebo uma coisa. O quê? Olha como a Bel está tratando as pessoas arrogante, agressiva. A Bel sempre foi assim, cara. Só estou vendo isso agora. Sério? A última vez que eu vi a Bel assim foi quando ela... Discutiu com a Stephanie. Eu lembro. Olha aqui, garota. Eu não quero você se intrometendo nas minhas coisas. Você me entendeu? Gente, que garota doida. Ela deveria ser expulsa daqui. O que vocês falaram pra ela? Você está me gravando? É make-off da mansão. O que você falou pra Bel? Eu não queria colocar fogo no parquinho. A gente só falou que você sabia por que a Belê terminou com ela. Só isso? Nossa, vocês gostam de ver o circo pegando fogo, né? Que desagradável você ter que ver tudo isso aí. Ah, gente, fazer o quê, né? Minha vida, todo mundo briga. Eu posso fazer uma pergunta meio chapa? Pode. Foi você que bagunçou o quarto da Bel daquele jeito mesmo. Foi, foi, mas por quê, gente? Não é que ele está achando que foi a Bel. O que é isso, cara? Eu não estou achando que foi a Bel. Tá, mas por que vocês acham que foi ela? Claramente a Bel surtou. Está todo mundo vendo isso pela casa. É. A pergunta é, foi a Bel mesmo? Por quê? Você promete deixar isso em off. Tá, eu prometo. E esse foi o meu primeiro dia na mansão. Eu me encantei pelo Benê. Eu presenciei uma briga. Eu comecei a me envolver em assuntos passados, sabe? Da casa. E tem o Johnny. Comecei a entender... Eu me aproximei dele. Eu comecei a entender esse lado dele mais isolado, mais fechado, sabe? E graças a ele, eu percebi que eu tenho que ter muito cuidado com as pessoas que eu falo e principalmente com as pessoas que eu ando. Benê, a gente pode conversar? Eu não sabia onde eu tava me metendo, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu tava gostando dessa sensação meio misteriosa, sabe? Mas na verdade eu queria entender o que aconteceu com a Stephanie. Por que ela sumiu do nada e desapareceu? Será que a Bel tem alguma coisa a ver com isso? Mas Ju, eu tenho um programa hacker que eu consigo acessar os dados cadastrais das pessoas de modo fantasma. Ou seja, eu consigo localizar elas através de uma curtida, um comentário, uma menção. Qualquer coisa eu consigo localizar. Só que eu tô com um problema com a Stephanie. Parece que ela sumiu do universo virtual. Tá, mas não tem nada. Não, e eu acho muito difícil uma pessoa que trabalha com as mídias sociais sumir desse jeito. E como que foi o último dia dela aqui na casa? Tava todo mundo aqui na casa normal e... Do nada ela só sumiu, ninguém percebeu nada. E o pessoal? Ninguém viu? Como assim? Era noite de luau, tava todo mundo curtindo, conversando e ela sumiu e ninguém viu nada. É, Johnny, essa história tá muito estranha. Eu já tentei conversar com a Bel, só que ela sempre foge do assunto. Você já tentou ligar pra Esté pra ver? Eu tenho uma ideia, só que você pode me achar meio psicopata. Qual? Talvez tenha alguma coisa no celular ou nas coisas da Bel. Você quer que eu mexa nas coisas da Bel? Não é. Uma ideia meio louca mesmo. Não é não. É uma boa ideia, Johnny. Tá, mas você não precisa fazer isso se você não quiser. É por uma boa causa, não é? É. Eu só tô com um pouco de medo. Você não precisa ter medo, porque não vou deixar nada acontecer com você. Ah, é? E como que você garante isso? Tá duvidando de mim? Mas foi você mesmo que falou que eu não devo confiar nas pessoas. Mas eu acredito em você. Eu confio em você, Johnny. Por que você tá me olhando assim? É, eu tenho umas coisas pra terminar aqui. Tá, eu vou lá no quarto, tá? Tá. Não demora, tá? Cuidado. Olha, eu nem sei por onde começar. Mas eu sei por onde. O que você fez ontem foi tão ridículo que eu tô com vergonha. Benê, foi um momento de impulso. A Gina e o Tony implantou uma coisa na minha cabeça que não era aquilo. E eu não queria ter agido daquela forma, juro. Não adianta falar que eu não queria depois de ter feito, né? Tá, olha, eu vou pedir desculpa pro pessoal, tá bom? Depois eu chamo todo mundo e peço desculpa. Mas vamos falar sobre a gente? Não tem mais a gente, Bel. Acabou mesmo. É melhor você seguir o seu caminho e eu sigo o meu. Não, Benê. Eu juro. Eu vou tentar ser uma pessoa diferente. Eu acredito que as pessoas mudam. Você mesmo sempre falou isso. Por favor, me dá mais uma chance. Olha, não tem como, Bel. Porque eu... Eu tô gostando de outra garota. Pera. Você tá gostando de outra garota? Você terminou comigo ontem e tá gostando de outra garota? Quem que é? Isso já não te interessa. Quem é? E esse papo termina aqui. Benê, volta aqui. O que é isso, Major? E aí, Johnny? Você vai ficar o dia inteiro preso dentro desse quarto mesmo? Bora viver. Preciso terminar umas coisas aqui. Termina depois, mano. A gente mora numa foca em mansão e você só fica aí preso nesse computador. Uma ajuda é uma ideia boa. O que é que você tá falando? E se... Se a gente tentar se ligar pra Stephanie? Você quer uma ideia melhor ainda? Esquece esse assunto, mano. Não dá. Agora eu já comecei. E do mesmo jeito que você começou, você termina. Como é que uma pessoa some assim? Ninguém procura ela. Ninguém vai atrás dela. Mano, você tá deduzindo que a Stephanie sumiu. Até onde eu sei, ela pode só ter desistido da carreira. É. De repente, assim, do nada. E o que você pretende fazer? Cara, eu... Eu acho que a gente deve tentar ligar pra ela. Aí ela vai atender e você vai falar o quê? Vou improvisar, eu... Pelo menos se ela atender, significa que ela vai estar bem, né? Mano, faz o seguinte, então. Liga pra ela. Mas se ela não atender, você promete que vai esquecer isso? Sou chamada e está sendo encaminhada para a caixa postal e está lá sujeito, tá comprando? Viu, mano? Eu falei. Agora coloca uma roupa decente e vamos descer pra praia. Eu tô te esperando lá embaixo. O que você tá fazendo? É que eu tô procurando o meu carregador. Você tá procurando o seu carregador das minhas coisas. Bel, ai, desculpa. Eu posso usar esse carregador, é seu. Eu sei que é seu, mas... Ai, relaxa. Tá tudo bem. A verdade é que não tá tudo bem. O que aconteceu, Bel? Eu acabei de conversar com o Bernardo. Sabe o que ele disse? Tá, o que ele falou? Que tá gostando de outra pessoa. Sério? Ele disse que achou alguém que valoriza o que ele sente e como ele pensa. Eu nunca desvalorizei ele, mas... Não tem como ficar sendo romântico o tempo todo, né? Mas eu não acredito que ele tá gostando de outra pessoa. Calma, Bel. Você não sabe. Eu sei sim. Porque ele disse que tá gostando de outra pessoa. Mas quem será essa pessoa? Você. Eu? Você pode tentar me ajudar a descobrir quem que é. Não, Bel. Eu não acho uma boa ideia isso. É só você se aproximar dele e você vai conseguir. Ai, não, não. Eu não sei. Amiga, por favor. Você disse que sempre ia me ajudar. E eu tô tão mal com essa história. Tá, Bel. Eu te ajudo. Yes. Quando eu descobrir quem é essa pessoa, eu vou partir ela em duas partes. Tá, mas se for uma garota que você nunca viu na vida, uma pessoa que você nem conheça. A minha intuição nunca falha. Eu tenho a certeza que é alguém aqui da casa. Gente, gente! O que foi? Vocês viram o TikTok da Maju? Tá bombando. É sério? Mas bombando por quê? Não sei. Ela fez dois posts hoje. Mas o desafio da farofa tá cheio de curtida e comentária. Isso porque ela chegou ontem aqui na mansão, né? Caraca, mais de um milhão de curtidas em menos de um dia. Como ela conseguiu isso? Mas com gente nova sempre é assim. Mas comigo não foi assim. E cadê ela, hein? Acho que ela não saiu do quarto ainda. Caraca, tem vários famosinhos comentando e curtindo o post dela. Não tô achando que ela pagou pra impulsionar. Eu tô há um bom tempo tentando esse engajamento e não consigo. Mas é normal, Tony. Tem gente que tem esse reconhecimento depois de um, dois, três anos. E tem gente que consegue um post só, igual ela. Isso é zoado. Zoado é quando seus pais não apoiam você. Você tem sorte dos seus pais acreditarem em você e no seu potencial. Diferente de mim. É, a gente deveria fazer um post sobre isso. A gente deveria fazer um post com a Maju. Isso sim. Criar uma trans, uma coreografia agora. Assim? Do nada? Lógico! Então chama ela. Vamos atrás dela. Amiga, olha aqui pra mim. Preste atenção. Você tá com a cabeça quente. Vai tomar um banho, lavar a sua alma, ficar bem gata, se arrumar e vamos aproveitar esse dia. Você acha? Tô com tanta vergonha do que aconteceu ontem. Bel, não adianta você ficar fugindo. Uma hora ou outra você vai ter que aparecer. Eu vou estar te esperando lá embaixo, tá bom? Tá bom então. Te vejo lá embaixo, tá? Queria muito te agradecer, tá? Porque você chegou ontem e já fez mais do que muita gente aqui da casa. Eu tô muito feliz. Muito obrigada. Maju, 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 Maju. Oi, gente. Você viu que a foto e vídeo que você postou estão bombando? Como assim? O desafio da farofa bateu mais de um milhão de curtidas. O que é isso? Vocês estão me zoando? Eu bombou. Tem vários verificados curtindo e comentando seu post. Sim, e a gente teve uma ideia muito suprema. Qual? Vamos criar uma coreografia nova agora. Mas como assim, gente? Não tem nada, não tem música, não tem nada, não tem coreografia. O Jhonny já editou, é vídeo lá de manhã, tá? E a gente tá te esperando o quê? Vamos, vamos, vamos. Ei, é pra gravar conteúdo? Enquanto vocês estavam conversando, fiquei prontinha em cinco minutos. E aí, com aquela calcinha de renda, eu bolo um e você senta, bandida gostosa, cintura de mola. Joga sem parar, joga sem parar, joga sem parar. Calada da noite, ela ama um perigo. Ela gosta dos trens, ela sabe que é envolvido. De tão, tão distante, só pra ouvir Mandela. Não passa a vontade, tá solta. Eu nem penso mais em outra. Muito veneno, pouca roupa. E mata a garota. Não anda. Com essa bunda não anda Quando senta não anda Toda que sentando ela comanda Com essa bunda não anda Quando senta não anda A fome é uma coisa muito louca, né? Tem gente que passa 20, 30 anos trabalhando e nunca é reconhecido. E tem gente que, pá, do dia pro outro, todo mundo sabe quem é aquela pessoa. Só que a fome, ela é traiçoeira. Não é esse conto de fada que todo mundo fala. Inclusive, deixa eu falar pra vocês O meu vídeo estourou no TikTok, no Quai E eu ganhei muitas visualizações. E todo mundo sabe que quando você tem muitas visualizações Todo mundo quer gravar com você. É que eu imaginei uma coisa e... Virou totalmente outra. Grava comigo, vai. Bom dia, Maju. Bel, eu pedi primeiro. É rapidinho, não vai levar nem um minuto. Ah, Maju, deixa desbalar, vem cá. Não, eu pedi primeiro. Vai, Maju, grava comigo, por favor. Como você pode fazer depois? Ela é minha amiga de quarto. Vamos pensar numa coisa mais complexa. Maju, eu acredito em seu estilo com eles e não comigo. A gente vai gravar comigo. Vai, a gente tem que se ajudar. Eu tinha ensino uma dancinha. Eu estava pensando manchmal ativada, eu já fiz uma piscina. Maju, eu posso gravar comigo, porque eu sou bem mais legal que eles. Maju, você pode gravar comigo. A gente vai gravar comigo. Baja, você vai gravar comigo. A gente vai gravar comigo. Ah, de podcast, por favor, grava comigo. Eu quero gravar comigo. Se você só vai gravar comigo, você só faz gravar comigo. Eu sou mais esperado. Desculpa atrapalhar seu momento de paz aí. Tá tudo bem. Por isso que eu sempre preferi ficar por trás das câmeras. Nunca quis abrir mão da minha privacidade. Isso faz parte do trabalho, né? É. Trabalho é uma coisa, vida pessoal é outra, né? Não sei se você sabe, mas meu pai trabalha na área do jornalismo. E é impressionante como as pessoas criam fake news só pra ganhar ibope. Por isso que eu cresci um pouco de medo dos holofotes. Virou uma coisa invasiva demais. Ai, Johnny. Aconteceu tanta coisa difícil comigo, coisa estranha. Eu só queria ser uma influência que fugisse do padrão, sabe? Postasse uns conteúdos diferentes. Às vezes eu acho que eu tô vivendo uma falsa ilusão. E que, não sei, eu só queria postar tudo e, sei lá... Às vezes o refúgio tá onde a gente menos espera. E como que você quer namorar alguém assim? Eu sendo uma coisa ou você outra? Então vamos fazer o seguinte, então? Vamos terminar, já que eu não tô conseguindo. O que aconteceu com aquela onda de que a Stephanie foi embora? Eu não falei nada que não fosse verdade. A verdade dói, né? Eu sei que dói. Eu tô gostando de outra garota. O que aconteceu com aquela onda de que a Stephanie foi embora? O que aconteceu com aquela onda de que a Stephanie foi embora? O que aconteceu com aquela onda de que a Stephanie foi embora? De roupa? É, depois ela seca. Ah, depois eu pulo, vai. O que te impede de pular agora? Como assim? É, o que te impede de pular agora? Nada. Então pula. Ah, é? É disso que eu tô falando, Maju? Disso o quê? Ué, de aproveitar a vida. Ah, desde quando pular na piscina e aproveitar a vida? Antes você tava ali no canto, com uma cara de preocupada, e agora você tá aqui. Você tava me observando? Da mesma forma que você tava me observando, não tava? E agora tá sorrindo. Você também ia curtir a vida. Tá, e o que mais ia curtir a vida pra você? Antigamente era tanta coisa, era sair da rua, tocar campainha, sair correndo, brincar de lutinho com os amigos, sei lá, sair escondido pra fazer alguma merda. Eu queria ter feito mais loucuras, sabe? E por que você não faz agora? Agora? É. Uma loucura? É, qualquer loucura. Ah, tipo, sei lá, pular de paraquedas? Não, Maju, isso nem é uma loucura. Uma loucura é uma coisa que ninguém mais faria. Vai, fala uma loucura que você faria agora. Alô? Alô? Johnny? Stephanie, queria falar com você. Eu vi que você me ligou, mas acabei não atendendo. É, eu só queria saber se tá tudo bem com você. Sim, tá. Tá sim. Que naquela noite você foi embora e nem se despediu da gente. É, eu só queria ir embora. Mas você sumiu de todas as redes sociais, TikTok, Quai, tudo? Eu só abri mão de tudo, John. Eu percebi que esse mundo não é pra mim e tá tudo bem, tem muita gente tóxica nesse meio, sabe? Tipo, Abel? Prefiro não falar sobre isso. Ela fez alguma coisa com ela. Não, todo mundo foi, né? Eu falei assim, por que que eu não vou ir? Aí eu fui. Mas só que na hora que ele tava decolando assim, meu sapato caiu. Eu nunca teria feito isso, nunca. Não, eu fiz, mas é óbvio que depois eu me arrependi. Eu imaginei. Nossa, o dia já acabou, meu Deus. Nossa, passou rápido, né? Sim, eu nem percebi. É, porque você tava ocupado demais vivendo. É, até esqueci dos problemas que eu tava pensando. Agradeço o tempo. É, e como que a gente faz pro tempo durar mais? É só a gente transformar momentos bons em momentos melhores ainda. Sempre tem como melhorar. Ah, é? E como que você melhoraria esse momento? O que se a gente fosse pra praia? Nesse tempo, Tadeu? Tem coisa melhor do que uma praia agora? Ah, então vamos, vai. Então vamos, vai. Vem logo. O Tadeu me fez perceber o quanto que a vida pode ser mais leve e divertida. E que tudo só depende da gente. Todo mundo tem problema. Mas também podemos fazer as coisas difíceis serem mais leves. Quando precisar, pode me chamar, viu? Eu gosto de ver as pessoas bem. É uma forma de acreditar que o mundo possa ser um lugar melhor. Foi a melhor tarde que eu tive. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Sabe por quê? Sabe o que o Tadeu tem que o Benê e o Johnny não tem? A atitude. Eu percebi que eu não precisei ficar falando dos meus problemas pra ele. Pra perceber que ele é um cara legal, engraçado, aventureiro. E o melhor é que ele aproveita a vida como se fosse a última noite. Na sequência vem a grande festa da maçã movie. Ou, como eu gosto de chamar, minha última noite naquele lugar. Eu fiquei ali, observando os três e eu queria que eles fossem uma pessoa só. Cada um me ensina algo diferente. O Benê é incrível. Eu admiro muito o romantismo dele, porque existem poucas pessoas assim. É o tipo de garoto que faz de tudo pra uma relação dar certo. Além de amar a cultura e ser muito carinhoso, é uma pessoa que vale ouro. O Johnny foi um mistério pra mim. Ele me fez ver uma emoção que eu me senti dentro de um filme. É inteligente, educado. E eu percebi o quanto que ele tem um coração grande. E o quanto que ele se abriu pra mim. E principalmente, o quanto que eu me abri pra ele. Os misteriosos são os mais interessantes. Com o Tadeu, a vibe foi outra. Eu percebi que eu não preciso levar tudo tão a sério. E que a gente consegue passar por momentos difíceis e aprender com eles. Eu notei o quanto que ele é uma pessoa do bem. E o quanto que ele faz bem pra todo mundo. Acho que a vida é meio isso. Pessoas vão, pessoas vêm. E você aprende um pouquinho com cada uma delas. Eu tava ali só há três dias. E tudo isso já tinha acontecido. Então imagina como seria o resto. E tudo isso já tinha acontecido. E tudo isso já tinha acontecido. Oi, Sté. Aqui é a Bel. Eu não sei nem por onde começar. Eu só queria me desculpar por tudo que eu fiz com você. Acho que foi tudo por ego mesmo. Mas a real é que eu sinto muito a sua falta. Eu sinto falta quando a gente ia na fazenda da minha avó. Subia na árvore pra ela buscar a manga. E elas nunca ficavam com a gente. Sempre caía. Tipo, a gente nunca conseguia. Eu sinto saudade daquela vez que a gente tava dando bicicleta. Vocês não vão acreditar, ou eu acabei de ver. O que aconteceu? O vídeo da Aurora e da Bel que eu postei na briga viralizou Mentira, ficou assim? Gente, meu celular não para de vibrar, olha isso Já são mais de 100 mil dólares Você tem que mostrar isso pra ela Vou falar pra ela, peraí Aurora Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos continuar Tem muita cogida no comentário Meu Deus, gente, já sou mais de um milhão de vídeos Eu peguei minhas coisas e fui embora Eu resolvi sumir Só quando eu esperava que três dias depois Nossos vídeos tinham sido um sucesso na internet Todo mundo queria saber mais sobre a gente Queria ver mais conteúdos, mais desafios Foi uma loucura Ah, gente, somos uma família, né? E eu posso confiar em todo mundo Independente de qualquer problema Porque apesar de qualquer conflito Somos uma família mesmo, Maju E é normal a família brigar, né? Maju, pega a sua câmera Vamos fazer um vlog pela casa Vou pegar agora e vou gravar todo mundo Pegou? Peguei Vamos lá, vamos Gente, segura essa câmera, Maju Pelo amor de Deus, tá? Vem, vem, vem comigo Já sei E se a gente falasse um pouquinho Enquanto a gente está caminhando sobre família? Você sabe o que é família, né? Não? Bom, família é você aceitar as pessoas como elas são Sem julgar, sem mentir Eu mesmo dei uma vacilada essa semana Com muita coisa que estava acontecendo comigo Mas afinal O que vale mesmo é a sua intenção de querer mudar Eu quero mudar E você, tá afim de querer mudar também? Oi, Pelu Tá, oi Oi Seu canal? Não, é por dar mais, Ju Então vem aqui comigo Pessoal, eu sei que vocês adoram na hora que eu pego essa câmera Porque eu venho aqui trazer pra vocês As fofocas e novidades E de fofoca nova Nesse dia tem várias Olha só Vocês já conhecem o Tony? Então Oi, gente Calma aí Cadê essa escada? O Tony tá com um crush Numa garota da mansão E eu vou dar a última lembra pra vocês É um A Mas não é só o Tony não, tá? Porque essa menininha aí atrás da câmera Tá cheia de novidades pra vocês também Gente, não é depois que ele fala não Vem comigo que eu vou mostrar o que é mais importante pra vocês Então Nesse caso eu vou mostrar pra vocês Esse look maravilhoso Que meu estilista fez Olha Dá um foco aqui O close certo, né, gente? Óbvio Oi, oi, gente Eu sou a Nina E eu sou a Dina Com certeza vocês já me conhecem, né? Porque eu sou a mais legal da mansão Olá, galera Será que eu tenho um crush na Nina ou na Dina? Então Amanhã temos uma live marcada pra falar sobre a nossa carreira, né, Dina? Isso mesmo E dos nossos sonhos, objetivos de vida E de como a gente chegou até aqui É muito importante a sua presença E olha Espero que a nossa história inspire vocês Todo mundo tem um sonho Qual é o seu? Meu Deus do céu Ô povo pra falar Esse povo fala demais Agora, né, chegou a minha vez de falar Mas antes Eu quero falar uma coisa pra vocês Muito top Só vou posicionar aqui a câmera Que o negócio é caro Pra você quebrar, né, filha? Já era Calma aí Tem paciência comigo Espera um pouquinho Deixa eu encaixar Foi? Calma Foi? Foi? Agora sim, gente Ó, mudando de assunto Eu quero incentivar vocês A sonharem mais A acreditarem em vocês Existe sim um segredo pro sucesso Sabe qual que é? É você ser autêntica É você ser você Entendeu? Não ter medo de nada Não se preocupar com nada Com nada Estude Busque referências Pesquise Mandela, por exemplo Mudou o mundo por conta de um sonho E qual que é o seu sonho? E como que você faz a diferença nele Na vida das pessoas? Essa sou eu, Maju Esse é meu conteúdo Essa é minha história E qual que é a sua Vai que ela vira uma série E qual que é a sua E qual que é a sua